Adjectives and adverbs. Será que você realmente sabe a diferença entre os dois? Adjectives e adverbs são frequentemente confundidos porque ambos descrevem outras palavras. Mas a grande diferença entre eles é que tipos de palavras eles descrevem. Tanto os adjectives quanto os adverbs são conhecidos como modifying words, ou seja, eles modificam outras palavras dentro da frase. Os adjectives são usados para qualificar ou modificar um substantivo ou um pronome e descrevem as qualidades de pessoas e coisas. Eles geralmente informam kind, size, opinion, color e outras características. Então, se você tiver um substantivo como dog, você pode dar mais detalhes sobre ele adicionando adjectives. There is a big white dog in our backyard. Os adverbs são usados para qualificar ou modificar um verbo e acrescentam detalhes para indicar time, place, manner, frequency e outras qualidades de um evento ou ação. Eles geralmente se formam a partir de adjetivos e muitos podem ser reconhecidos pelo sufixo li no final. Mas isso não é uma regra. Olha só! She worked quietly the whole afternoon. He always showers after the gym. Os adverbs também podem ser usados para descrever outros adverbs. She worked very quietly the whole afternoon. He almost always showers after the gym. E até mesmo adjectives. The often rude manager eats lunch alone. That very large man sat in a really small chair. E nesse caso, quando os adverbs são usados dessa forma, eles geralmente descrevem o grau de intensidade ou a frequência do adjective. Uma dica para evitar errar nessas horas é identificar a qual palavra a qualidade se refere. Se for um substantivo ou um pronome, usamos um adjective. Se for um verbo, um adjective. Ou outro adverb, usamos um adverb. Compare bad, adjective, versus badly, adverb. Bob is a bad driver. The actors performed badly. Good, adjective, versus well, adverb. He's a good singer. She sings well. Fácil, né? Agora você já sabe a diferença entre os adjectives e os adverbs. Gostou deste vídeo? Então acompanhe o canal do Yazid no YouTube para mais. See ya!